Saudações para todos vocês que nos acompanham aqui no canal Xavier Aventuras Hoje dia 3 de junho de 2021, estamos aqui pela primeira vez, isso, com autorização dos administradores Para estar gravando aqui, a CEACA, a CEACA ela fica aqui em Caruaru, olha que bacana o movimento Desde já já quero agradecer pela administração da CEACA, lembrando que para gravar aqui tem que pedir autorização A CEACA, aos diretores da CEACA, quero agradecer a Renata e a Thalita que faz parte da direção Aqui do, é isso mesmo, da central de abastecimento aqui do Agreste de Pernambuco Como vocês observam aqui, olha, aqui tem de tudo meus amigos, tem frutas, tem muita coisa aqui E aqui nós estamos aqui em Jofrutas, com lindas frutas aqui, que bacana demais Mas nós vamos estar fazendo, mostrando e perguntando alguns preços de fruta aqui Como a gente só gravamos as feiras livres, às vezes você fica com curiosidade de saber de onde é que vem Todos os produtos, todas as frutas, todas as verduras Porque o que tem nas feiras livres, a maioria vem daqui, da CEACA, setor de abastecimento aqui do Agreste Onde abastece as feiras aqui do Agreste, em redor aqui Olha que bacana Aqui tem mamão, olha que bacana Tudo na caixa, aqui é tudo de caixa meus amigos Olha aí, e lembrando que eu já gravei, já gravei não, já comprei muito aqui Eu negociava nas feiras, né, vamos estar perguntando aqui ao amigo Bom dia amigo, e aí, beleza Olha aqui, olha, olha aí Tá quanto é o maracujá, a caixa? Trinta e de cinquenta Trinta e de cinquenta, né? E a manga? Olha aí, trinta, essa pequena e quarenta grande ali, ó Olha, muita diversidade de frutas Olha a maçã aqui, ó Maçã, tá quanto? Setenta, maçã fujo, né? Essa aqui é cinquenta e cinco E essa aqui é setenta E... Cento e trinta Vem quantos? Oitenta pera Oitenta pera Quanto? Oitenta O preço? Cento e trinta reais Cento e trinta reais, olha aqui, ó Vamos mostrar aqui, ó O estabelecimento aqui, ó Divulgando aqui, ó É... Jô Frutas Você chega aqui, ó E Jô Frutas está ali, ó Olha, que bacana E a gente agradece ao mesmo por também estar... É... Nos autorizando a gravar Né? Aqui tá o funcionário dele, como é o teu nome? Índio Comprei muita maçã, Índio, aqui Olha aí, que bacana Índio é o funcionário Ele é o Jô mesmo, né? É o Jô, olha lá o Jô Bacana E o contato que alguém quiser fazer alguma reserva é esse, né? Aqui em cima na tela Olha aí, ó Que bacana Diz aí Diz aí DDD81 DDD81, vamos falar com? Com o Jô Frutas Com o Jô Frutas Olha o patrão forte ali, ó Jô, nós agradecemos, Jô Valeu pelo autorizar, vice Beleza Não vamos atrapalhar o mesmo Porque ele está ali Mas tem muita coisa aqui Todos os dias é aberto No domingo também Segunda a sexta Valeu índio Tamo junto Pessoal, depois que nós mostramos lá De jogo Nós estamos começando devagarzinho É a primeira vez Aí a gente entramos aqui no sacolão Lembrando pessoal Que é meio Um pouco difícil de gravar aqui Por conta de que Tem muitas músicas Tem uns alto-falantes ao entorno Aí tem muita música Aí é meio complicado, mas olha Aqui é onde tem Você pode comprar nas bandejinhas Olha que bacana Olha a uvinha Na bandejinha aqui Muito bacana demais Olha aí Dá quanto aqui amigo? Dois reais Dois reais Qualquer um aqui é a dois reais Dois reais O caju é três e cinquenta Olha Na bandejinha aqui Tá vendo pessoal? Você aqui na Serra Você faz sua feira também Se você quiser aqui Aqui é o sacolão Do campo Para a sua mesa Olha que bacana Lembrando pessoal Que nós estamos no bloco C Aqui é de Paula É de Paula Né Paula? Pode mostrar a você Paula? Olha Paula está aqui Paula você tem de tudo Um pouco aqui De frutas Né? Quem quiser fazer As suas compras Só é chegar aqui E procura Faz delivery também Faz delivery também É Passa o contato Passa Então qualquer coisa Você pode entrar em contato Olha aí Fazer suas encomendas Né? Aí procurar Paula Pronto Paula Xavier agradece E nós vamos continuar mostrando aqui O que você tem aqui Muito obrigada De nada Aqui na sua Macaxeira A macaxeira está quanto? Três reais Três reais o pacoto É já Bem legal Bem embaladozinho Olha aqui Tem um abacate aqui Olha Que abacate bonito Olha que Que variedade Aqui Olha 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 a maçã A maçã aqui é no quilo Olha É sete e cinquenta o quilo Da maçã Perguntar o preço do abacate Tá quanto o abacate? Abacate quatro reais Quatro reais o quilo Abacaxi? Abacaxi Três e cinquenta Três e cinquenta Tem muita coisa aqui Olha ali Olha aqui E aí patrão A gente aproveita E mostra aqui o trabalho Do amigo aqui Olha aí Como é que se chama Arte hippie Arte de rua Arte hippie Arte de rua Aí você tem essas artes A partir de quanto? Dez reais Dez reais Olha que bacana Nossa Quer dizer que você Tudo faz da pedra Tudo feito à mão Artesanal Você que faz Eu que faço Eu e a gente Então a gente agradece E parabeniza você Pelo artista que você é Valeu Como é seu nome? Brau Brau Tá sempre aqui na SEACA? Tô aqui direto Beleza Eu tenho a pedra da mulher Arrumar marido rico A pedra da mulher Arrumar marido rico Eu vou mostrar agora Olha lá aqui E pra arrumar marido pobre Tem? Pra arrumar marido pobre Tem não Tem não Só marido rico É né? Só marido rico Valeu Brau Falou Aqui é assim É no natural É assim Tira direto É Paula não é isso? Isso Ô Paula A gente agradece É a primeira vez Que a gente vem aqui A gente tá só fazendo Uma resumida Mas em breve A gente vai tá Fazendo Sou de altinho Altinho Nós agradece Xavier Aventuras Isso é colocar Xavier Aventuras Viu? Nós agradece Paula Deus abençoe Nós fizemos Um pequeno resumo Aqui Mostramos O trabalho Aqui a gente Vamos tirar Direto Aqui é Natural Aqui é o Zé Novo Frutas Olha aqui Tá quanta maçã aqui amigo? Tá quanta maçã? É 85 85 Lembra de mim? Comprei muita maçã A você Lembra não Que é muita gente né? É Olha aqui Muita maçã aqui Com Zé Novo Frutas Tá quanta A caixa aqui Se eu quiser A caixa de De goiaba 50 reais A caixa de goiaba Bacana E o melão? O melão é 1,60 quilos 1,60 quilos Olha o patrão ali É aqui Vamos mostrar a placa Olha ali Beleza amigo? Obrigado viu? Vamos seguir Meus amigos Hoje não é muito De movimento Eu fui informar Hoje pessoal Não é o dia Do movimento grande Hoje o movimento É mais básico E olha aqui Macaxeira rapaz Aqui ó Caixa de macaxeira Tá quanta caixa de macaxeira amigo? 30 reais 30 reais Vem quantos quilos? 30 quilos 30 quilos Pode mostrar amigo? Pode Olha aqui Como é o nome da loja aqui? Irmão Tenório Irmão Tenório Aí você Tem macaxeira Tem ame Caração Tomé Caração Tomé Tá quanto o Caração Tomé? Tá 25 Arroba 25 Tem muito Paraíba 50 E do Maranhão 40 Olha que bacana Como é o nome do amigo? Valdemir Valdemir Aí se alguém quiser Só chegar aqui No sacolão E procurar Valdemir Tem telefone? Tem telefone? Tem 9716-0284 9716-0284 Falar com? Valdemir Valeu Valdemir Valeu Vamos seguir Olha os carroceiros aqui Pegando no pesado Aê patrãozinho Olha aí Aí a gente dá valor Ao trabalhador Valeu? Bom ouvir Primeira Meus amigos Vamos mostrar É Melancia Isso Olha aqui Mamão Tem muita coisa Vamos mostrar a melancia? Pessoal Mas antes de nós mostrar a melancia A gente passa aqui Na Laranja Essa aqui é a laranja pera, né? É Tá com quanta caixa? Tem laranja Tem de 25 e 45 É Uma caixa com 100 laranjas Tem de 20 25 E 45 A maior A maior, né? Olha aqui Por exemplo, essa daqui A de 45, né? E essa aqui é 25 A caixa vem com 100 unidades Olha que bacana Se alguém quiser fazer algum pedido Você tem um número? Pode passar Olha aqui, pessoal O número é esse aqui, ó Olha aí, ó Beleza? Valeu Nós agradecemos, viu? Valeu Pessoal A gente depois da laranja Passamos o número pra vocês Daquela forma ali E aqui nós estamos com Alex Olha, da melancia Rapaz Aqui é coisa boa, né, amigo? Coisa boa Coisa boa Tá a partir de quanto aqui a melancia? Essa melancia tem 10 reais 10 reais É, mas tem a partir de... A partir de 3, né? De 3 até 15 Hoje você tem a partir de 10 É, tem de 7 Mas tem o Chorinho Tem de 7 também? Tem de 7 Rapaz, é de 10 ou é de 7? Não, tem... Hoje é a partir de 7, né? A partir de 7 reais aqui, ó É, até 10 Opa Pisei no... Aqui é assim Natural Olha aqui, ó Pisei no... No segurança Olha aqui, ó O tamanho Da melancia 7 reais uma melancia dessa aqui Com o Alex aqui, ó Olha que bacana, pessoal Olha aí, ó Aqui é o setor da melancia Vamos lá embaixo Lá embaixo tem mais melancia Alex Não é? Agradece Valeu, vice Olha aqui, pessoal Vamos mostrar assim, ó Pra você O panorama aqui, ó Os caminhões aí descarregando Olha aí, os carroceiros trazendo Carroça de coco E aqui, ó Tem muita melancia aqui, meus amigos Bacana, bacana demais Vamos perguntar o preço da melancia ali Olha aqui, ó Eita, meu amigo Eu ia esquecendo Um abraço pra... É... Paulo, né O... O amigo aí Nematuto do sertão Também Eduardo Farias A gente... Olha aí, Eduardo Você não queria, Eduardo? Olha aí, que bacana Diretamente Da seaca pra você Eita, meus amigos E aqui nós estamos aqui, ó Como é que se chama isso aqui? O galpão da melancia Galpão da melancia Aqui com o amigo Fábio, rapaz Comprei muita melancia Fábio Tava conversando com ele agora Olha aqui, Eduardo Pra você aí em Camutanga Que não tem melancia Você disse que não tem melancia aí Olha aí, ó Dá pra levar pra feira daí Essas melancias aqui? Olha aqui Eita, eu vou estar perguntando a Fábio Né Até a partir de quanto, Fábio? Olha aqui Hoje só tem mais as menores As menores, né De 5 até 3 A qual é de 5? Essa aqui? Essa primeiro 5 A outra arruma de lá 4 E a outra arruma de lá 3 reais Ah, a partir de 3 reais, né 3, 4 e 5 Rapaz, olha Eduardo Olha E todos vocês, pessoal Olha E aqui você chega aqui Escolhe, ó Melancia Novinha aqui do Fábio Olha Pra você ver Eu vou botar a minha mão Pra você ver o tamanho da melancia Né Essa daqui É a de 5 Olha pra aqui 5 reais uma melancia dessa, ó Ó E aqui, ó A gente mostra pra você aqui, ó De 4 reais Rapaz, quase não tem diferença, ó Olha a minha mão, ó Eita, rapaz Olha Olha E aqui você conhece a melancia Que é novinha É assim, ó Quando eu vinha comprar a melancia aqui Eu olhava isso aqui, ó Ó Essas assim, ó Ó, essa Tá vendo? Ó Tá mais velha Essa aqui tá mais nova, tá vendo? Aqui, ó Ó Um talinho assim, ó Ó Talinho verdinho Essa daqui é de 4 reais Rapaz Olha aqui Ih E tem essa de 3 Ó E tem sempre aquele chorinho Eu acredito Se você chorar um pouquinho Ó que bicha bonita aqui, ó Ó Ó Ele ainda faz a 2,50 Eu acredito Porque Eu digo isso Porque eu já comprei aqui Desse preço, ó É 2,50 Deixa eu botar a mão mais uma vez, ó Ó Melancia, ó Ó Boa 3 reais E 4 reais aqui, ó As grandes É... Não tem hoje Né? Tá pra chegar as grandes, né? É, que essa semana que vem grande Já foi embora, irmão Foi, né? As grandes As grandes é de quanto? Começa a partir de 7 Até 14 reais 14 reais De 7 a 14 As maiores Bacana, Fábio Aí as menores de 6 Até 3 É, né? É Que bacana Isso aí Ô, Fábio Xavier agradece Valeu, meu irmão Valeu, meu querido Tamo junto Olha, pessoal Estamos aqui, ó Olha Vamos mostrar aqui Os produtos do Baiana Aqui, ó Olha que pacotão de coenton Rapaz Olha aqui, ó Tá vendo o coenton Que você compra lá na feira, ó Vem diretamente daqui Né? É... Quero aproveitar e quero agradecer Né? A organização daqui Olha aí, ó Ó Esse caminhão aí cheio, ó Muito bem organizado aqui Né? Parabéns para Os organizadores Olha aqui Vamos falar com o Baiano Vamos perguntar aqui As mercadorias de Baiano Olha o Baiano aqui E aí, Baiano Aê, tudo bem? Tudo bem, Baiano? Bem, graças a Deus Dá cerca diretamente pro YouTube Pra todo o Brasil Graças a Deus Vou te perguntar aqui Aquele molhão É um fecho de coenton, rapaz Que tamanho de fechão de coenton Só paga 10 reais 10 reais? 10 reais Ó, pessoal 10 reais aqui, ó Ó, ó o tamanho Ó o povo, ó Ó o povo passando Ó, pra vocês verem Dá pra amarrar 50 molhinhos pequenos Dá pra amarrar 50 molhinhos pequenos De 2 reais De 2, 25 Olha aí, você que tá pensando em negociar Olha, você está hoje no canal certo Nós vamos estar sempre gravando aqui, meus amigos Graças a Deus, estamos... Então, olha o xixi do Baiano Esse aí é o quê? É o xixi É o xixi, é? É Olha aí o xixi Diretamente da Paraíba Diretamente da Paraíba Toda semana o Baiano vende aqui na feira 25, 30 reais da caixa 25, 30 reais da caixa Vem mais ou menos quantos quilos, Baiano? Vem mais ou menos 25 quilos 25 E... Cebola 20 reais 20 reais Quantos quilos? 20 quilos 20 quilos Sai a 1 real Cenoura 25 Cenoura 25 reais 20 quilos também Rapaz, o limão Quiabo, esse limão, 20 reais do meio Mas por feira, tem feira que dá mais barato Mais barato, 20 reais Quantos quilos? A base de... Não é pesado, é a base de 8 quilos 8 quilos, né? E a caixa do quiabo? Quiabo, 30 faz 25 30 faz 25 Chuchu Chuchu O bom é 25 Olha aí, vê A máscara é o pepino japonês Pepino japonês Esse daqui é do importado Vem diretamente Da roça que tem por aqui Da região Da região Perrambuco Olha aí, é quanto? 40 40 reais, né? Quantos quilos? Deve levar uns 25 A 30 quilos Quem quiser Pimenta de cheiro Olha, quem quiser pimenta de cheiro Quanto é? 15 reais 15 reais Chuchu 15 25 Do bom Do bom O baiano Eita Qual é o seu setor aqui Esse lugar aqui Para lhe encontrar? Pronaf Aqui é o Pronaf Ou Pronaf? Pronaf Pronaf Beleza Beleza, baiano Xavier agradece Tamo junto Valeu Em nome de Deus Amém Pessoal, a gente Dá continuidade aqui A gente mostra aqui Aqui é o galpão Pronaf Aqui, ó Ó Tem muita coisa aqui Vamos Mostrar pra você Ó Aqui você Tem um carroceiro Você compra E os carroceiros Leva Não precisa você Olha aí, ó Tem coisas até A granel também, ó Olha aqui, ó Vamos perguntar a caixa da cenoura Tá com quanta caixa da cenoura, amigo? 30 reais Que número é essa? A 2A, né? Olha aí, ó 30 reais Obrigado, amigo Olha Machixe Quiabo Rapaz Aqui é muito legal mesmo Olha, pessoal Tá vendo aqui o galpão Como é Aqui, ó Olha a caixa de chuchu Bom dia Tá com quanta caixa de chuchu De chuchu Chuchu, não Pimentão, rapaz 35 reais Tem mais ou menos quanta? Ah, não sabe, né? Mas tá bacana É bacana mesmo Olha aí, ó Obrigado, viu, amiga? Tem mais ou menos quanto, amigo? Mais ou menos uns 80 Uns 80, né? Bacana Como é o nome do amigo? Luiz Pode mostrar o senhor? Olha aqui, ó Luiz É Luiz conhecido Do Pimentão Do Pimentão Você tem Só Pimentão? Não, Pimentão Maracujá Balboa Beligera Olha aí, ó Tem de tudo aqui É... Chegar aqui no Pronaf Procurar Luiz do Pimentão Luiz do Pimentão É, e aqui Interessante que tem uns camelô Aqui também, ó Os carrinhos passam vendendo capa de celular Carregador Muita coisa Vamos seguir Vamos seguir, vamos Olha aí, ó Diretamente da Serraca Estamos aqui Olha E aí, patrãozinho Tudo bom? Só que você Aqui ninguém carrega as coisas na mão Vocês estão aqui, né? Só ia chamar vocês Só ia chamar a metade de por mim A partir de quanto, Frete? A partir de 5, 6, 7, 10 A partir de 5 reais A partir de 5 Olha aí, os amigos aí, ó Parabéns, viu? Quem trabalha, Deus ajuda Que Deus abençoe vocês Olha, vamos Vai ter muito carroceiro aqui, meus amigos Ele é... Tá vendo, pessoal? Pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo Agradecendo a cada um de vocês Olha Me perdoem Eu quase mato o cachorro O cachorro quase me morde Olha a tomate, rapaz Olha a tomate aqui Tá quanto, amigo? Tudo bom? 80 80 reais a caixa da tomate aqui, ó 80 E aqui? Aqui é mais barato, né? Quanto? 60 60 O meu nome do amigo? Edivaldo Edivaldo, obrigado pela atenção, Edivaldo Olha o abacatão aqui, ó Eita abacato bonito Eita quanto é o abacato, amigo? 4 reais o quilo 4 reais o quilo Maracujá 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 45 a caixa 45 a caixa, manga 35 a caixa 35 Graviola Graviola 3 e 50 quilo E laranja De 30 e de 25 cento Bacana Chegar aqui é procurar 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 Jonathan Irmão Jonathan Na paz, meu querido Eita, Glória É o irmão Jonathan É o irmão Jonathan Do limão Falando no irmão Jonathan Tá quanto limão, irmão Jonathan? 35 Olha ali, ó 35 sacão do limão aqui, ó Vamos mostrar aqui Aqui, ó 35, ó Eita, limão bonito, ó Que bacana, ó Irmão Jonathan Xavier tá agradecendo Agradece, viu? Valeu pela atenção Pessoal, a gente vai finalizar Esse vídeo pra vocês Foi o primeiro vídeo aqui Da SEACA Não vai ser o último Esse é o primeiro De muitos Que virão Agradecemos A vocês Fizemos apenas Uma resumida Pra vocês Mas é muita coisa aqui Se a gente for gravar aqui A gente passa o dia todo Engravando E não mostra O que tem Aqui Ok? Se você gostou Deixa o gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Que em breve Nós estaremos aqui Mostrando pra você As feiras E o lugar De onde é que vem Os produtos Que tem nas feiras livres Ok? Agradecemos a todos E até o próximo vídeo